Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre 5 coisas que você tem feito errado todos os dias. Eu vou falar para você parar de repetir isso, porque está impedindo você de cocriar, manifestar a vida dos seus sonhos. Além disso, essas 5 coisas, na verdade, elas agem com um efeito que nós chamamos aqui na Alquimia da Mente do efeito sanfona quântico. Ou seja, você tenta manifestar, você tenta, você usa esse verbo tentar, que eu não recomendo nada, porque tentar na verdade não é fazer, mas você tenta fazer e parece que você não sai do lugar. Presta atenção que a gente vai falar de 5 armadilhas mentais, que vão ser sabotagens, e essas sabotagens acontecem com todo mundo, inclusive comigo, às vezes, porque nós somos, porque parte da mesma fonte, então todo mundo está aprendendo. Como eu sempre falo, é de mestre para mestre para mestra, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que você tem feito de errado todos os dias, que pode estar impactando você, é a escolha das palavras. Então, quais palavras que você tem escolhido todos os dias para se comunicar? Isso tem a ver não só com palavras faladas, então, por exemplo, agora eu estou gravando, eu estou falando contigo aqui no vídeo, no podcast, você está escutando a minha voz, você está escutando o meu tom de voz, você está sentindo a intencionalidade em cada palavra que eu estou usando. Na mesma perspectiva, é você, quando você fala. Mas, Diego, é só comunicação verbal que é esse momento, que é essa forma de comunicação? Lógico que não. Tem a comunicação não verbal, então tem as minhas caretas, tem os meus trejeitos, tem a maneira que eu movimento as minhas mãos, tem a forma que eu movimento o meu corpo, até mesmo, a gente fala na comunicação não verbal, de uma certa maneira, o tom de voz, então, a troca, eu não falo apenas na mesma frequência. Você já deve ter ido em uma palestra, ou mesmo conhecer alguém que você admira, que fala sempre no mesmo tom, e às vezes dá sono. Isso é normal, inclusive, porque está sempre numa mesma, se a gente pensar, uma frequência de onda igual. Mas é importante quebrar essa frequência, às vezes mais baixo, então, vou falar um pouquinho mais baixo, vou falar meio que assim com você, até que eu possa elevar o meu tom de voz e falar mais alto, para reiterar alguma ideia. É importante você fazer isso. E não só isso, também ter a comunicação escrita. Textos que você pode mandar, redes sociais, e aí tomar muito cuidado, porque a gente sempre fala da astrologia, eu como astrólogo alquimista, fundador aqui da Academia da Alquimia da Mente, sempre falo para vocês, presta atenção na comunicação, tem Mercúrio, Mercúrio tem a ver com a comunicação, e pode você reiterar uma comunicação boa, mas às vezes, como ele é o ladrão dos deuses, Hermes, lá na Grécia, pode ser que você escreva uma coisa, e a pessoa interprete de uma outra maneira. Então, é prestar atenção. Não que às vezes você escreva uma coisa, às vezes a pessoa pode também interpretar tudo errado, do jeito dela, mas também o que acontece hoje, também é a falta de educação basilar. As pessoas não sabem nem interpretar, vão pensar textos simples, quiçá um Machado de Assis, ou mesmo um Shakespeare, vão pensar aí alguns textos muito conhecidos na literatura portuguesa, brasileira, no caso também, e logicamente na literatura internacional. Então, é a primeira coisa que você tem que pensar que você pode ter feito errado, porque muitas vezes, quando você não se comunica bem, então não utiliza uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, você também está mandando esse sinal para o universo, para a existência. Peraí, mas ele está falando uma coisa, ou ela está falando uma coisa, e está fazendo outra. Então, assim, muito cuidado. Quanto mais clara, claro, for a sua comunicação, no sentido de você saber, aliás, clara, for a sua comunicação, mais fácil é de você cocriar, manifestar. Porque se você tem confusão mental em relação às palavras, e a palavra tem a ver com o que nós chamamos nas antigas civilizações de alquimia do som. Várias civilizações utilizaram, vão utilizar isso nas outras realidades e dimensões, o som, tanto para elevar blocos de rochas pesado, e a gente tem isso na simática, a gente ensina que até dentro dos treinamentos, o conceito de o uso das ondas sonoras, elas são ondas o quê? Vibracionais. São ondas eletromagnéticas. Então, quando você fala uma coisa, você sente. Tanto que, se eu falar um palavrão para você, e você está entendendo essa energia, você vai sentir alguma coisa dentro de você. Por quê? Você está aberto a entender isso. É diferente uma pessoa que, às vezes, está tão acostumada a falar isso, então falar palavrão, que, às vezes, não vai sentir essa sensibilidade. Ah, não é que uma pessoa não tem ou não tem. Todos têm. Segunda coisa que você tem feito de errado todos os dias e pode estar com um problema em relação à manifestação, tem a ver com o ritual diário, sua rotina diária, seus hábitos. Será que os seus hábitos são fortalecedores ou eles são enfraquecedores? Já parou para pensar tudo aquilo que você faz? Como se fosse um processo, sabe? Imagina assim, você tem o começo do seu dia e o final do seu dia. Cada um tem um status quo, uma forma de levar o dia. Às vezes, por exemplo, você trabalha durante o dia. Tem gente que trabalha durante a noite. Imagina isso na forma que você trabalhar. Tudo bem? Mas imagina que, durante esse dia, tem algumas coisas que você faz repetidamente. Mas você já começou a questionar se o que você faz todos os dias te faz bem? Te faz mais rica, rico? Te faz mais próspera, próspero? Te faz mais feliz? Né? A maioria das vezes, as pessoas não vão questionar. Eu até dei uma pausa dramática, porque você não vai fazer isso. Você vai continuar todos os dias, né? Passa final de semana, aí não quero ver isso. E aí depois o quê? Vai passar um mês, né? Passando um mês, meu amigo, minha amiga, vai passar um semestre. Passando um semestre, vai passar um ano, né? Não é à toa que tem mais pessoas frustradas no mundo que as pessoas que são, como a gente fala em inglês, ativers. Pessoas que conquistam, que chegam na meta, né? Porque, na verdade, você não analisa o que você faz todo dia. Se você nem analisa o que você faz todo dia, como que você vai poder julgar uma pessoa, né? Então é interessante, eu vejo, às vezes, as pessoas julgando as outras pessoas nas redes sociais, sendo que os padrões comportamentais dela, os rituais, são péssimos. Quem é você pra falar? Né? Então pare de julgar os outros, comece a se julgar, comece a questionar, no sentido prático da palavra, né? Não é pejorativo. Ah, eu sou uma pessoa péssima, eu tenho rituais ruins, né? Ah, eu já li vários livros sobre hábito, mas não dá certo pra mim. É lógico que não dá certo, porque você não quer mudar, né? Não se trata do livro, trata de você querer mudar a sua situação atual, e muitas vezes você não quer, né? Te incomoda demais, tá? Terceira coisa que você tem feito de errado, que você tem que parar de repetir hoje, né? É prestar atenção em quem você chama como amiga, é prestar atenção em quem você chama como amigo, até mesmo em relação aos colegas de trabalho. Muitas vezes isso vai fazer com que você reverja, inclusive, seus relacionamentos, né? A pessoa que você tá do lado, ou mesmo isso já aconteceu e você sabe daquilo que eu tô falando, né? Algum antigo relacionamento, que a gente costuma dar o nome de ex, né? Ex-relacionamento. Presta atenção nisso, sabe? Porque muitas vezes, na verdade, você tá com uma pessoa, você é a pessoa certa, mas com um relacionamento errado, sabe? E essa pessoa, na verdade, não vai alimentar, por exemplo, essa sede também por conhecimento, essa busca interior que você tem. E isso faz com que você também tome novas decisões, é óbvio, né? Mas vamos pensar no sentido de amizades. Eu vou fazer uma pergunta simples, né? Dei uma pausa dramática de novo pra fazer essa pergunta pra você, porque é uma pergunta que pra muitas pessoas é meio difícil, né? Porque não quer aceitar que isso tá acontecendo. Mas dos seus amigos, se a gente pensar, né? É diferente de seguidor, né? De internet. Ah, eu tenho mil amigos no Facebook, no Instagram, no TikTok, qualquer rede social que esteja agora nesse momento, quando você tá escutando ou assistindo esse vídeo ou podcast, que tá famosa. Independente. Não, você não tem mil amigos. Tem mil seguidores. Mil pessoas que podem se interessar por você. Mas amigo, amiga, pode ser dez pessoas. Então cabe na sua mão, né? Talvez muito dez. Cinco, né? Uma mão só. Talvez não, talvez três dedos, né? São amigos e amigas. Tá entendendo o que eu tô falando? Então assim, quem é o seu amigo ou amiga de verdade? Que, por exemplo, que nem fala no casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, essa pessoa, né? É muito mais que um casório, né? Casamento bonito. Tá do seu lado. Entendeu? Quando você precisa. Você sabe o que eu tô falando. É difícil ter essas pessoas, porque talvez você não está buscando essas pessoas. Por isso que na verdade você não tá cocriando. Você tá só atraindo gente que na verdade quer só o quê? O que você tem, às vezes. Pessoa interesseira. Pessoa invejosa. Você fica brigando com ela, com ele. Eu sei que você tá se entendendo comigo, porque você tá se enxergando, não é? E quando você se enxerga comigo, você começa a ver, caramba, o cara tá falando coisa com coisa. E é verdade. Presta atenção. Quarta coisa que você tem feito de errado todos os dias é você, na verdade, por exemplo, não prestar atenção na simplicidade das coisas. Muitas vezes, você quer algo gigantesco. E aí tem a ver muito com dinheiro, essa perspectiva financeira que a maioria das pessoas, a gente fala 97% da população mundial tem problema em lidar com o dinheiro. Isso por diversos motivos. Vários sistemas de crenças. Sistemas de crença familiar, religioso, político partidário, econômico. Então você tem preconcepções e fala de um dinheiro de uma maneira. E isso tem a ver com a forma que você lida com o dinheiro ou lida com as suas emoções. E você não está lidando bem com isso. Por quê? É uma herança. É uma herança psicológica, é uma herança emocional. Se você não analisar essa herança, é muito difícil você o quê? Manifestar a vida dos seus sonhos não entendendo que o dinheiro é o fruto. Então nessa mesma perspectiva, se está alguma coisa fora de lugar que você está repetindo e não está dando certo, como eu falei para você, você tem que parar agora de repetir isso. Você está o quê? Fazendo errado e repetindo coisas sobre o dinheiro, ou mesmo sobre a riqueza, a prosperidade. Tem uma palavra que as antigas civilizações usavam muito, até Roma, os romanos usavam muito, que a deusa da fortuna. Eu gosto dessa palavra, fortuna. E é isso. Por que a fortuna não se aproxima de você? Porque você não quer que a fortuna se aproxime. Você está distanciando dela. Eu não estou falando só de dinheiro monetário, mas são posses materiais. É de você crescer como pessoa, você possibilitar para a sua família melhores condições de vida, melhores assistências, às vezes até mesmo de saúde, planos de saúde. Você mesmo possibilitar para os seus filhos, suas filhas, o ambiente mais saudável para eles viverem. Então, isso tudo cai nessa perspectiva. Muito cuidado, porque talvez você está repetindo esse padrão que nem é seu, muitas das vezes. Mas é um padrão que você herdou de alguém. Desculpa. E a quinta coisa que você tem feito errado todos os dias, que você tem que parar de fazer isso, é você parar, guarda o que eu estou falando agora, parar de se comparar com os outros. Quinta coisa fundamental. Se você ouvisse isso no começo, você já poderia parar de assistir o vídeo ou ouvir o podcast. Sua vida é sua vida, não se compare com os outros, cada um tem uma vida. Se você se compara na psicologia, você sempre está se colocando em uma posição inferior. Você é um derrotado, uma derrotada, uma fracassada. Muitas vezes, na verdade, você considera a outra pessoa como vencedor, vencedora. E isso pode estar acontecendo com você. Você só não se dá valor. Tudo que é de fora, a grama do vizinho é mais verde. E isso faz com que você não tenha o conceito de satisfação. E aí, é muito problema atrás de problema. E quando você começa a repetir isso, isso, na verdade, não vai sair da sua vida. E muitas pessoas têm esse problema em relação a essa repetição. Por isso, se você tiver algum problema com isso, clica no primeiro link da descrição que tem um treinamento para te ajudar nesse processo. Muito fácil, muito simples. É só você clicar no primeiro link aqui do podcast ou no vídeo que vai ter um treinamento nosso para te ajudar nesse processo. Desejo para um excelente dia de muita luz e prosperidade. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. Um abraço. Tchau.